É isso aí, pão. Olha, Elvis, é tão bom que dá vontade de ficar dançando só com um beijezinho de fundo, né, Nagata? É dez, Elvis, tudo bom? Você tá bem, meu amor? Tudo jóia. Bem-vindo sempre. Tudo bem, obrigado, obrigado. Você sabe que uma das coisas que eu não esqueço, eu posso viver cem anos, que eu vou lembrar daquele festival que você fez de bolinhos com massa de queijo. Foi, foi. Fá, sei lá, um... Nossa, faz tempo, hein? Sete, oito anos. Sete anos, mais ou menos. Por aí, por aí. Mais ou menos isso. E não dá pra esquecer, porque é uma massa tão maravilhosa, gente. E aí, hoje ele trouxe uma massa tão maravilhosa quanto pra você aprender e fazer vários. Isso que é legal dessas massas básicas, porque você faz um monte de recheio diferente, né? Sim, sim, é que o arroz, né, em casa sempre é assim, né? O arroz sempre é demais, né? Sempre sobra um pouquinho. Sempre sobra o arroz e as pessoas ficam ali, ah, vamos fazer um bolinho de arroz, mas vamos fazer um bolinho de arroz diferente? Não aquele arroz inteiro, vamos fazer uma massa, né? É. Então, assim, dá pra aproveitar o arroz que sobra. Até a rapa, tá? Até aquela rapinha de baixo, grudadinho. Até a rapa. Que dá um sabor. Dá mais sabor ainda. Eu também acho, eu gosto desse queimadinho do fundo da panela. Ah, mas aquela rapinha é boa demais. É muito bom. E aí, gente, a partir dessa massa, você vai fazer o recheio que você quiser, o formato que você quiser. E é uma massa maravilhosa, que eu tô vendo que tem bastante queijo aqui também. Sim, sim. Vai dar aquela liga. É, a gente vai colocar um queijo parmesão nessa massa. E é bem bacana que essa massa também dá pra você fazer bastante coisinhas. É, a gente vai dar outras dicas. É, vamos aqui no decorrer aqui da receita, a gente vai dando umas dicas aqui que a gente pode fazer com ela. Você vai além, né? Vamos lá, vamos lá. Maravilha, coisa boa. Então vamos fazer o seguinte. Já voltamos e agora eu quero saber tudo, todos os detalhes e as outras sugestões que você trouxe, além dessas, o que fazer com essa massa. A gente aqui no ar também, a gente já aproveita e já faz uns testezinhos também, que eu tô com umas ideias aqui. Jura? Tá tirando os coelhos da cartola assim ao vivo? Eu falei, vamos fazer, vamos fazer. Arrasou, Nagata, maravilhoso. Você vai aprender hoje a fazer bolinhos com massa de arroz, que é uma massa super coringa pra você usar em outras situações também. O Nagata vai dar várias ideias. E hoje você trouxe várias opções de recheio também, né? Sim, sim, a gente trouxe recheio de carne de sol e assim, essa massa, olha, você consegue fazer até salgado doce com ela. Ah, jura? Sério, sério, sério. Que delícia. A gente vai tentar fazer um hot roll com ela aqui também. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos embora lá. Bora, gente, vamos anotar os ingredientes então. Pra você fazer essa massa de arroz, o que você vai precisar? 300 gramas de arroz cozido, quer dizer, a sobra mesmo. Pode ser a sobra mesmo. Três ovos, uma colher de sopa de creme de cebola, 100 gramas de parmesão, 200 gramas de mussarela, uma colher de sopa de amido, a mesma medida de manteiga, uma colher de sopa, sal, salsinha, páprica, pode colocar a gosto. A farinha de rosca, daí é o quanto baste, né? É isso mesmo. Pra empanar. E o óleo pra fritar. Aí, como plus. Sim. Passa os ingredientes já, Dan? Passa, né, do molhinho? Porque o Nagata trouxe... Ah, errou o que tá aqui. É que o último que falou comigo era o Dan. Ó, tem aqui um extra, um plus, que é o molhinho de alho e salsa, que é aquele verdinho que a gente... É aquele verdinho com maionese. E aí, se a gente só colocou um pouquinho de mostarda, dá uma adocicada, né? Pra dar uma equilibrada, porque é arroz, né? Então é um pouquinho diferente daquele que a gente encontra na Donchonese. É esse mesmo. É aquele bolinho verde que a gente ama, né? É isso mesmo. Muito demais. Pra fazer esse molhinho, então, você vai precisar de cinco dentes de alho, 350 gramas de maionese, salsa a gosto, fica bem verdinho, duas colheres de sopa de mostarda, uma colher de chá de açúcar e três colheres de sopa de azeite. Pronto, gente. É isso que você vai precisar pra fazer bolinho. E aí, os recheios, depois você vai trazendo... Isso é, a gente vai colocando os recheios aqui, vou dando as dicas de recheios que você pode fazer também. A gente colocou farinha de rosca pra empanar também, gente, mas essa massa também você pode fritar sem farinha de rosca também. Ah, pode direto? Pode. Aí você... Aí é opção. Ah, não tem farinha de rosca, não tem problema. É, é opção. Pode fritar direto, que vai criar aquela casquinha crocante e vai dar aquele, sabe aquela rapinha? Hum, vai parecer aquilo? Vai ficar parecendo aquela rapinha do fundo. Ai, que delícia. É mais ou menos isso. E também, se não tiver farinha de rosca, se quiser usar panko, pode também? Pode usar panko também. Tá, tá bom. É isso aí. Um recadinho, a gente já volta pra começar. Vamos sim, vamos aprender a fazer esses bolinhos maravilhososos e levar pra vida essa receita, né, Nagata? Isso mesmo. Vamos lá, então? E é como eu te falei, arroz tem todo dia em casa. Todo dia. Pode ser com integral, falando nisso? Pode fazer com integral também, porque como a gente vai processar e vai virar uma massa, o próprio amido vai dar liga, né? Quanto faz, então? Pode fazer integral também. É bom. Aí se você quiser fazer também com recheio de shimeji, faz uma coisa bem vegana. Gostei. Bastante. Bora lá? Bora. Vou colocar aqui um pouco de arroz. Sandrinha, tudo bom? Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Deixa eu colocar o arroz aqui. A Sandrinha, eu já chamei ela pra ela me acompanhar aqui. Sempre apostas, né, Sandrinha? É. Aliás, para várias situações, eu vou contar bastidor. Eu adoro contar bastidor. É. Eu tinha que ter filmado, gente. Foi a coisa mais fofa. Sandrinha é especialista, não só na cozinha, mas em ajudar em assuntos que fogem um pouquinho desse métier, né? Sandrinha, eu dei uma ajeitada aqui no Nagata, no toletinho, né, Nagata? O toletinho tava caindo do lado. A Sandrinha veio e deu uma arrumadinha. A gente vai ter um carinho isso. É demais, né, essa Sandrinha? O Nagata falou assim, dá um jeitinho aqui no cabelo. É. São os bastidores que o pessoal em casa não vê, né? É que a gente se cuida aqui, né, Nagata? É verdade. Bora lá. Bora lá processar? É só do som. Bora processar. Vai pegar um pano, tá? Um pano, colocar o arroz, tá? Ficar esmagando. É, porque se você não tiver o processador, você vai pegar o arroz, um pau de macarrão e bater. No pano de cozinha? No pano de cozinha. Tá. Tá? E vai virar essa mesma massa. Ai, que legal. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas se você não tiver o processador, faz a dessa forma. Já faz o exercício do dia, né? Isso mesmo. Tá. Bom, colocamos aqui. A gente vai continuar usando. Vou encaixar ele aqui novamente. Aqui a gente precisa só um pouco de paciência. Esse é um pouquinho de reza às vezes pra um outro. É. Aí. E aqui a gente vai colocar o tempero. Ó, aqui ó. Você vai bater os temperos aqui também. Aqui ó, você vê ó, que já começou. Dá liga, tá vendo? Só de apertar já junto. Já junto. Pra essa massa, quanto mais empapadinho ficar o arroz, melhor ou tanto faz? É melhor. Melhor? Se o arroz estiver mais empapado. Unidos venceremos. Bom, vou colocar aqui um ovo, tá? Vou colocar páprica, pra não ficar branco, né? Hum. Vou colocar aqui o creme. Creme de cebola. Tá. Sandrinha, por favor. Obrigada, lindeza. Obrigado. E vou colocar aqui um pouco de manteiga derretida. Sandrinha, você dá um... Um pouquinho no micro? Isso, por favor. Então, se a gente bate isso aqui... Vai virar uma pastinha? É, vira uma pastinha aqui. Tá, vamos lá. Aí põe a manteiga por aqui, né? Isso mesmo. É, vira uma pastinha aqui. Então, aqui foi a manteiga também, que a Sandrinha derreta, tá bom, gente? Então, a gente fez aqui a pastinha, né? Então, aqui a gente já não vai usar mais. Agora não usa mais? Isso, não. Deixa eu pôr aqui embaixo. Sandrinha. Tá. Obrigado. Bom, essa pastinha aqui, ó, é o tempero. Nossa, que maravilha, hein? Tá. A gente vai... Você tem essa ideia pra temperar outras coisas também? Sim. De carne? Dá pra fazer? Dá, dá pra fazer. Você viu que a gente colocou aqui? Pouco tempero, já que o creme de cebola já tem bastante tempero, né? Verdade. Vai dar um realce de sabor aqui. E eu gostei que você colocou a páprica, vai dar uma corzinha também pra essas coisas, né? Agora eu vou colocar aqui um pouquinho mais de sal, né? E vou colocando um pouco de parmesão aqui, ó. E aqui a gente vai mexer, ó. Vai fazer uma massa, ó. Agora é mão na massa. Mão na massa. Tá? Mexe. Vou colocar aqui parmesão. Nossa, imagina só, gente. Essa massa com esse queijo todo, que delícia. E ele também agrega sabor, né? Isso, agrega sabor. Nossa, além de dar a liga perfeita também. E vai mexendo. Claro que eu gostei da sugestão da Daniela. Ah, sim. Peraí, Sandrinha. Você deu uma ótima ideia. Ah, boa. Pra não fazer barulho. Ei, Sandrinha. Ei, Sandrinha. Sabe tudo essa mulher. E a Tânia tá dando uma sugestão que eu achei tão legal. É. Que eu vou levar pra conversar na reunião de pauta. Olha só, eu queria que tivesse um quadro, tipo, na gata em minha casa. Opa. Já pensou esse chefe incrível vindo fazer uma de suas delícias na casa dos telespectadores? Eu ia querer ser a primeira. Já se colocou na lista. Tá ótimo, Dani. Eu achei legal. Pessoal querendo te conhecer pessoalmente. Bacana, né? Oh, será um prazer. Muito bom. Sabendo como você é querido do público, há quanto tempo você tá com a gente já aqui no Mulheres, H? Aqui 13 anos vai fazer. 13 anos. 13 anos. Uau. Ó, gente. Vou dar uma dica aqui, tá? Porque o que que acontece? Como eu te falei, você vai fazer com a sobra do arroz. Às vezes o arroz tá mais papado. Às vezes ele tá mais sequinho, tá mais soltinho, tá? Então, antes de começar qualquer processo, tá? Você esquenta o óleo, tá? E faz isso aqui, ó. Faz uma bolinha, tá? Tipo um croquetezinho assim. Vai fazer um teste. E faz um teste, tá? Aqui a massa tá pronta. A massa tá pronta. Você só vai ver o ponto dela agora. Isso, vê o ponto dela. Tá. Porque se você achar que ela tá bem desmanchando ainda, o que que você vai fazer? Vai colocar um pouquinho mais de amido. Ah, entendi. Pra secar um pouco, né? Porque às vezes pode ficar... Porque quanto mais úmida, mais ela vai quebrar, não? Olha isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem pergunta chegando. Ó, a Luana quer saber... Não, não é Luana não. Beijo pra Luana que falou que é uma coxinha. É... Ela quer saber se dá pra fazer com a farinha de arroz. Farinha de arroz? Se ela não tiver a sobrinha do arroz e quiser fazer esse bolinho, será que dá? Sim, dá pra fazer. Dá pra fazer também, tá? Esse arroz aqui, o tanto o arroz que é a agulhinha, né? Que eles falam, né? E o arroz arbóreo... O arbóreo que é do risoto. Também, do risoto. Né? O arroz oriental também. Como é que chama oriental? É gohan? É gohan. 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 Tá. Então dá pra usar qualquer tipo de arroz. Isso mesmo. Faz o teste. Vamos ver se ela vai... Vai estar ali. Então se ela estiver desmanchando, é porque ela está úmida demais. Úmida demais. A gente coloca um pouquinho mais de amido. Mais de amido. Tá. Tá? Vamos ver. Olha lá. Olha que legal. Tá vendo? Ali, como vai... Esse queijo é fundamental ter nessa massinha, tá? Se o pessoal em casa não tiver parmesão, gente, deixa gelar um pouquinho a mussarela dentro da geladeira e rala ela e coloca na massa. Hum, no ralo fino. Isso mesmo. Tem que ser ralo no ralo fino. É, isso. Não tem problema. Ó, a gente está com a mussarela aqui que a gente vai usar para recheio, tá? Mas se você quiser usar a mussarela, pode usar também. Tá, legal. E você nem empanou aquela ali e está ficando linda a bolinha que você fez. Deixa eu ver aqui se está firminha. Vamos lá ver. E aí tem a opção de empanar ou não, então, como você disse no começo, né? Isso, está firminha. Beleza, deu certo. Já deu samba ali. Vamos lá aqui. Bom, a massa está pronta. Boa. Por favor, Sandrinha. Bora rechear? Bora rechear, tá? Vamos brincar de recheio agora. Vamos lá. Vou pegar aqui. Olha que delícia. Ai, você trouxe chimége. Trouxe chimége também. Olha isso, gente. Chimége, carne seca. Carne seca. O que mais você vai tirar da cartola, Sandrinha? Bom, a gente tem o queijo, né? Trouxe também presunto. Tem queijão, franguinho. Franguinho, viado. Isso mesmo. Vai parecer com uma coxinha? Uma coxinha também. Delícia. Fica ótimo. Os queijos, o cheddar, né? O requeijão. Vamos começar aqui. Dá para fazer com aquela carne moída também? Refogadinha? Pode fazer também. Recheando, né? Inclusive, a gente vai fazer o croquete aqui, né? Olha lá. Ai, tem. A gente vai fazer o croquete também. Bom, eu vou molhar aqui um pouquinho minha mão. Para enrolar? Para enrolar. Deixa eu ver. Pode deixar, pode dourar. Pode dourar. Um pouquinho mais? É. Aqui, ó. Você vai enrolar, tá? Como se fosse mesmo um salgadinho, tá, gente? Ó. Vai pegar o franguinho, tá? Colocar aqui no meio. Tá? Carca. E modela normal. Como se fosse uma coxinha. Ela é um pouquinho mais quebradiça, é claro. Não é igual uma massa cozida, tá? Mas ela em si mesmo, na hora que você começa a modelar, ela já ganha forma, ó. Olha aqui, ó. Ai, gente, que bacana. Ela ganha forma, tá vendo? Fácil de trabalhar essa massa. Ó, Sandrinha, eu vou tirar essa luva, tá? Tá atrapalhando? Melhor, melhor. Tá? Eu gosto de sentir o produto na mão. Ah, mais fácil, né? Aí molha um pouquinho a mão. Bom. Tem uma pergunta aqui, na verdade, deixa eu ver, a Regina. Na receita não tem a quantidade de farinha de trigo. É porque não vai mesmo farinha de trigo nessa receita, né? Não, não, ela vai só o amido. É só o amido do arroz que vai dar essa liga. É isso mesmo. Beijo pra você, Regina. Ó, aqui a gente vai... Fazer mais... Eu vou fazer aqui uma coxinha empanada, tá? E vou fazer também ela se empanar. Tá. Tá bom? Vou fazer mais uma. A gente vê a diferença, né? Isso. No final. É. Nossa, gente, que delícia. Que gostoso tudo isso. Sandrinha, já vou pôr aqui essas que não vai empanar, pra ir fritando, tá bom? Você recheu com o que até agora? Agora eu tô fazendo de frango, tá? Vou pegar aqui. Depois você faz uma dessa de shimé? Shimé fácil. E aí, cada sabor que a gente faz, a gente pensa num formato diferente, pra poder lembrar depois? Sim, sim. Se não, vira uma bagunça, né? Vira bagunça. É até uma surpresa, de repente, que a pessoa não gosta. Ai, mordi, mas eu não gosto de cogumelo. Aí passa pra outra pessoa, né? Vamos lá aqui. Essa é uma massa legal pra quem tá querendo vender, de repente? Pra quem trabalha com salgado? Sim, sim, você pode fazer. Normalmente, hoje, hoje, tem bastante casas, assim, de salgados especializados. Salgado gourmet, né? Que eles falam, né? E você pode, né? Com massas diferentes, né? Com massas diferentes, né? Massa de abóbora, massa de mandioca. Sim, massa de abóbora, massa de mandioca, massa de arroz. Você pode fazer também, né? Como, estilo vegano, né? Sim. Entendeu? Com a farinha, com o arroz integral, entendeu? Aqui, ó. Aí, vai ganhando formato. Vai modelando. É isso mesmo. Gente, mas tá tão bonitinha essa coxinha que você tá fazendo. Aqui, ó. Tá, eu já vou passando aqui, Sandrinha. E a gente vai já passando na farinha de rosca aqui pra ir fritando pra ganhar tempo. Essa vai ser com empanamento. Com empanamento, é. Por favor. Isso aí já pode ir fritando. Agora, vamos fazer... Ô, Sandrinha, o pessoal tá aqui falando, ó. Deixa eu ver quem aqui comentou. O Geraldo. Vixe, a Sandrinha arrumando o cabelo do Nagata. Silvinha que se cuide. Beleza, Geraldo. Bom, a gente vai fazer um pouco do croquete de carne. Deixa eu pegar um pouquinho de salsa aqui. Ok. Pera aí. Ó. Vou pegar um pouquinho de salsa que a gente vai fazer o croquete de carne, tá? E você coloca a salsinha fresca na hora? Isso, eu coloco na hora aqui. Na massa. Na massa? Na massa. Rostoso. Bom que já diferencia até por fora, além do formato, né? Já dá pra ver os verdinhos. E a gente... Vamos misturar aqui um pouco. Separar um pouquinho aqui. E vamos fazer o de carne. Se empresta um pouquinho dessa carne moída, Sandrinha. Põe umas coelhas aqui. Empresta, ótimo. Empresta, ótimo. Ah, vai fazer tudo junto. Isso, é um croquete de carne. É um croquete de carne. Aí. Chega. É tudo na massa, né? Isso mesmo. Ó. Pode misturar, tá? Gente, perceberam a versatilidade dessa receita? Vou pegar mais um pouco aqui. Maravilha. Foi muita carne. Não tem mais desculpas de não usar a sobra do arroz, hein? Não, não. Você viaja, cara. Você monta essa massa e você faz o que você quiser com ela. É verdade. E o legal é isso, né, gente? Porque primeiro que desperdício nunca esteve com nada, né? Não vamos falar que não está com nada hoje porque nunca esteve, né? Sim, sim. Ainda mais hoje em dia, né? Que o mercado está daquele jeito. Daquele jeito. Eu acho que hoje é hoje mesmo que você tem que economizar. Exato. Né? E a criatividade não quer demais, né? Não se joga pão fora, gente. Tem tanta coisa que a gente pode fazer em casa, né? Eu acho que se hoje a internet está aí para isso, né? Você pesquisa, você acha, né? Bom, aqui, ó. Virou um croquete de carne, ó. Só misturou a carne moída. Uma salsinha para ficar mais bonito, né? Uma salsinha, né? Olha aqui, ó. A gente já virou um bolão. Pode deixar. Vou colocar aqui. Esse você vai empanar ou não? Não, esse não. Não? Não. A gente vai ficar direto aqui. Ó, croquete, ó. Dá para fazer com a sobra do risoto. Também. E você sabe que hoje tem uns pratos chiques, né? Que é com um bolinho de risoto. Verdade. Não é? Verdade. Muito chique. Tem uns restaurantes chiques aí, italianos, que servem esse bolinho aí. Até como entrada, né? Como entrada. Pode. Ali pode. E rende bastante essa receita, né? Rende bastante. Estou vendo que você fez um monte de bolinho. Se você quiser... Se você quiser... Vamos supor, vai fazer vários recheios. Vamos supor, croquete. Porque aí você vai estar colocando carne, né? Entendeu? Ó. Você dá uma olhadinha, Sandrinha? Se estiver desmanchando. Se estiver desmanchando, a gente empana, tá? Ah, porque essa é outra massa, né? É, é outra massa. Se for ver, virou outra massa depois. Isso mesmo. Com a carne, né? Parece que deu certo, ó lá. Deu certo? Vamos lá. Vou colocar mais dois aqui. Eita, que vai ter bolinho. Agora, vamos tirar esse aqui. Cheirinho tá bom aí do outro lado, gente? Bom. Deixa eu só passar uma aguinha aqui na mão rapidinho. E delícia, gente, ó. Até agora rendeu quantos? Do bolinho grande, né? Isso. Bolinho grande. Se você for fazer pequenininho pra festa, então... Se você for fazer, então, aqueles pequenininhos... Nossa, rende demais. Rende demais. E só 300 gramas de arroz já cozido. Quer dizer, a pouquinha quantidade de massa vira um tantão de bolinho. Bom. Vamos fazer... O de chimége. De chimége? Vamos lá. Quero. Vamos fazer o de chimége. Bem quentinho. Isso. Será que a Pamela vai querer também chimége? Eu acho que pode querer. Do que será que a Pamela vai querer? A gente tem carne seca. Gosta? Então pronto. Vamos lá. Vamos pôr um pouquinho de chimége aqui. Bom. E... Então, enquanto você termina de modelar esses bolinhos, eu dou um recadinho e já volto. Ok. Pode ser? Pode ser. Tá bom. E que o cheiro tá maravilhoso. Gente, quando tá fritando. Ai, que delícia. Tá bom demais. Temos vários aqui. Já temos um tantão frito também. Bora pro molhinho? Vamos embora pro molho. Vamos. Esse molhinho verde que tem um toquezinho a mais. Eu vi que você colocou, como você comentou, a mostarda nessa receita. E tem um toquezinho de açúcar também. Vou dar uma adocicada. Vamos colocar aqui azeite. Vou pegar aqui um pouco de salsa. Aí a salsa é a gosto. A gente coloca o quanto a gente quiser. A quantidade que você quiser. Mais ou menos verde. Se você quiser colocar a cebolinha também, pode colocar também. Se quiser fazer um molhinho de coentro também, pode fazer também com maionete. Nossa, que delícia. Gosto. Vamos lá. Alho. Vou colocar aqui. Os dentes pequenininhos. Vou colocar uns sete. Tá. Você gosta de coentro, Sandrinha? Gosto. Gosta, Sandrinha. É tipo coentro. Mostarda. Vou colocar aqui. O açúcar. Não, isso aqui é sal. Ah, esse é o sal. Tá. Um pouco de sal. Vai no final. Tá. E o açúcar. Uhum. Tá. Ele vai ficar meio agridoce? Vai ficar meio agridoce, mas bem sutil. Tá. A gente vai bater essa mistura aqui. Bora subir o som. Vamos lá. A gente vai ficar meio agrido. No rock and shoes Well, my daddy ain't got No rock and shoes Well, my daddy ain't got No rock and shoes Well, my daddy just sits there And sings the blues Well, my mama loves to rock My mama loves to roll My mama loves to rock Yeah, my mama loves to roll Well, my mama loves to rock My mama loves to roll Well, my mama loves to rock She sure can go Vai virar um pestinho Isso, é um pestinho para temperar a maionese Isso mesmo E se a pessoa quiser fazer a maionese também? Não tem? Pode fazer também Você pode fazer antes Aí você vai usar os ovos, né? Óleo Com óleo Leite E aí tempera a maionese que você já tem Isso Legal Eu pego assim Vamos lá E aqui você vai Mexer Ai, esse molinho verde é tudo de bom, né? Aqui já era A Cleide tá aqui lamentando que perdeu a receita Ligou a TV agora há pouco Cleide, vai pro YouTube depois A gente coloca todo o nosso conteúdo lá no canal do Mulheres no YouTube Pra você assistir o modo de fazer E a receita também tá aqui no Instagram, tá bom? As quantidades, tudo que o Nagata usou Pra fazer esse festival de bolinhos de arroz Bom, fez aqui a pastinha Leva pra geladeira Deixa dar uma geladinha, tá? A gente já tem aqui geladinha Quanto tempo ela dura, assim, depois que você... Essa maionese dentro do pote Na geladeira, 15 dias Ah, é? 15 dias Nossa, dura bastante Bom, vamos lá? Vamos Vou pegar aqui Olha que belezinha esses que fritaram agora Isso mesmo Sabe que eu não aguento, né, Sandrinha? Eu tenho que tirar alguma coisa Não tem como Imagina, eu que agradeço Bom Eu vou quebrar um aqui Esse é o de carne Tá vendo? Olha o de carne Nossa, olha a consistência, gente Ele tá desmanchando E o queijo E esse queijo É o queijo da massa Tá vendo? Vamos quebrar mais um A coxinha, vamos quebrar Isso aqui do que que é? É a coxinha? Essa aí... Isso é de frango, será? Eu tô achando que é a... Ah, é a coxinha Ah, é a coxinha A coxinha é de frango Olha, gente Isso mesmo Que massa bonita A própria massa pura Você viu aquela primeira Que a gente fez o teste, ó É verdade, é que você... Olha aqui, ó Olha Já tá lindo Eu como essa que eu quebrei Ai, que delícia Vamos pegar o prato aqui Bora, vamos pra mesa Vamos servir a turma Vem, vem todo mundo, gente Bora pra mesa Ah, tá É Que delícia Festival de brancas O salgado chegou O carro do salgado Adorei Gente, mas é festa mesmo, né? Olha isso É o melhor que eu Da Pâmela É isso aqui É isso aqui O nagata de carne de sol Olha o que é esse Vem, dona Onça Falta um Ô, regatas Tudo bom, tudo bom Obrigada, viu? Aí o regatas é demais, né? Obrigada, Sandrinha Ai, gente Porque quando fala bolinho Parece até uma fome extra, né? Esse aqui é o de chimé Obrigada, tá Ah, esse é o de chimé Tá Eu vou pôr um croquetezinho aqui, ó Boa Tem, eu quero o de frango, Sandrinha Obrigada, querido Esse é croquete? Tá bom Você quer o de frango? É, eu mudei de ideia Esse aqui é o de chimé Esse é o meu, é É o de chimé Se tiver de frango, eu quero Tá, então vamos Tem mais uma de frango aqui? Tem, tem O meu é frango Essa, né? Aqui, ó A pôr que é nesse aqui, ó O pratinho Ah, esse aqui o que é? Carne seca Esse é o de carne seca? Quem que é? Eu gosto Você gosta? Pronto Obrigada, Sandrinha Esse é frango seu, né? Só falta o seu Meio Vou colocar aqui um croquetezinho Falta pra quem? O Thiago? Pra mim? Não, falta pro Thiago, na verdade É, falta Aqui, ó Eu vou pegar aqui pra mim É de frango? Não, vai, né? Você quer de frango? Eu queria esse Você não sabe o que que é Esse aqui é surpresa, tia Ah, é? O Nagata faz tanta coisa boa De frango? Pode ser esse Vou levar esse pra ela, então Então tá, vamos lá E esse aqui pra você, pronto Sim, deixou Quem não chora Não é? Não é? Essas crianças, viu? Você viu que briga que dá? Não é? Não é? Imagina em casa como é que é Ufa, ainda bem que deu certo E que mesa linda, hein, Nagata? Nossa Você vê Banquete Isso é maionese no prato? Isso, é uma maionese verde Hum Tudo que o Nagata faz é maravilhoso, né? Eu tô de olho naquela mandioca ali cozida Como eu amo Nossa, boni gosta, né? Tá na manteiga? Hein, Nagata? Tá na manteiga Tá na manteiga Bem derretendo Tá derretendo essa mandioca Nossa É daquela Gente, ó É com a mão É, é o que eu ia fazer Eu liguei o garfo Porque eu fiquei com vontade De comer com a mão mesmo E eu acabei abrindo a minha todinha Eu também A massa é um espetáculo à parte A massa é um espetáculo à parte E ela é de arroz, né? Nossa Interessante, né? Esse croquete tá muito gostoso Eu amo croquete Nossa, que delícia E esse molho? E o tempero da massa, né? Até a cor dela que fica assim mais amarelinha Que bonito isso É a páprica, né? A páprica também dá sabor Nossa, tá muito gostoso Tá sequinho também a fritura Muito bom Nossa, delicioso Eu amei esse molho também, Nagata Especial, né? Tem um picante, né? Tem um picantezinho Você vê que ela é um pouquinho adocicada Justamente pra tirar esse picante do alho Muito bom Sabe? Não fica aquele alho ardido, né? Mas eu adoro Podia ser ardido Quando eu faço molho de alho Coloco tanto alho Eu gosto de alho também Nossa Eu gosto também Amei Bom Aprovadíssimo Nossa, e realmente não fica nada oleoso Não fica Não fica A Camerinha falou bem, né? A massa é bem sequinha Mas daria certo na air fryer também, né? Dá pra fazer Você monta, coloca lá certinho E deixa lá E deixa É rapidinho Durante o intervalo, Nagata tava me falando daquela lasanha ali, ó Uau Explica mais pra gente, Nagata Ah, sim Essa lasanha é uma lasanha de carne de sol O molho é aquele molho bechamela com requeijão Daquele requeijão bom Aí a gente faz a camada, né? De queijo A gente coloca queijo coalho ralado Junto com a carne de sol É sensacional Olha o de shimeji aqui, ó Achei, cheguei nele Shimeji Combina muito bem Que lindo que fica Olha que maravilhoso Quem mais aqui é do time do shimeji? A tia não A tia tem cara que não come com o gomen O Thiago Eu gosto também A Camelinha A tia não gosta? Eu sou, mas como vocês é mais Eu vou deixar ver vocês Você é Você é Aprovadíssimo, Nagata Parei a sua receita Amei E esse? Muito bom Bom O pessoal de casa já sabe Sobrou arroz, gente Faz bolinho E já sabe não te encontrar também, né? Isso, sai do tradicional Não, aquele bolinho de arroz Sai do tradicional, faz diferente Você só em casa vai amar E aí, corre pra Moca, né? Corre pra Moca Corre pra Moca Vai encontrar o Nagata no Porcão Beer da Moca O telefone de lá, gente É o 2607-4504 2607-4504 E também você pode seguir o Marcelo Nagata No arroba Marcelo Y Nagata Isso mesmo Além da Cantina de Irene, né? Além da Cantina de Irene Que todo mundo já conhece Cantina de Irene No Parque da Moca Padre Raposo 433 Telefone 3542-5000 Para a reserva Gente, quero agradecer Todos os pais Que teve esse final de semana No Porcão Beer E na Cantina de Irene Gente, foi um sucesso total Fiquei muito feliz Porque eu tive presente Passei pelas duas casas Tirei muita foto com os papais Com os vovôs também Com as mamães também, gente E com os filhos Que delícia Todo mundo junto Lindo, 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 lindo Gente, quero agradecer muito Pessoal, rodízio do porcão Beer Moca, gente Sucesso total Todas essas delícias Você encontra no rodízio do porcão Beer Rodízio de comida brasileira, gente Tem lasanha de carne de sol Tem costela gaúcha Com mandioca na manteiga É sensacional, gente E o torresmo de rolo, né? Tiago já conhece Maravilha E tem Nagata aqui no Mulheres Sempre arrasando Muito obrigada Viu, Nagata Essa receita aqui, ó Nota 10 Eu vi que você tá grave Estou Isso Menino, hein? Você acha que é o quê? Menino Menino? Menino Também é Menino, menina Eu acho que é menino Menina Eu acho que é menina Menino Vem aí o Tiaguinho É menino E você? Você acredita que eu não tenho palpite? Você não tem palpite? Eu não tive dos meus Eu não tenho esse feeling Veio faltando Não veio de fábrica Eu também não Eu acho que é menina Mas você só chutou Menina, ó Mas você só chutou Ou você sentiu alguma coisa? O meu é gêmeo Não, eu acho que é menina Menina Porque eu acho que o Fê tem cara de pai de menina Ah, entendi Sempre tem uma explicação Mas sempre que eu faço assim Uma rodada de perguntas Dá 50 a 50 Olha Duas meninas, dois meninos Um voto neutro E todo mundo com 50% de chance de acertar E eu 100% Porque eu não falei nada Boa Tem que ver como vai desempatar? Você que tá em casa aí Arroba Gazeta Mulheres Arroba Gazeta Mulheres Você acha que é menino Ou você acha que é menina O bebê da Pamela? Você vai ver como agora Vai dar o desempat Agora vai Então tá bom Daqui a pouco a gente espia Não eu Esse resultado Os seus são gêmeos Não, não eu Eu mesmo Até já Turma Até já Obrigada Obrigado Você arrasou demais Tchau Tchau